Um estudo apresentou um medicamento que pode reduzir em 24% o peso de pessoas com obesidade. O nome dele é retatrutida. O estudo ainda é preliminar, mas endocrinologistas dizem que os resultados são promissores e que mostram que o remédio pode ser uma opção para substituir a cirurgia bariátrica. O efeito da retatrutida se parece com o da semaglutida, que é aquela substância das canetas emagrecedoras. A diferença é que no lugar de um hormônio, ela tem três. O que esse estudo mostrou é que esses três hormônios juntos intensificaram a perda de peso. Basicamente, quando eles entram no nosso corpo, eles estimulam algumas células e diminuem o nosso apetite. Pouco mais de 300 pessoas participaram dessa pesquisa por um ano. Parte do grupo perdeu 24% do peso. E se no fim desse estudo a taxa for a mesma, vai ser a primeira vez que um medicamento se aproxima do resultado da cirurgia bariátrica. Os especialistas afirmam que isso pode fazer com que a retatrutida seja uma alternativa no lugar da bariátrica, já que com a cirurgia, a perda de peso pode chegar a 30%. Como a gente está falando de um estudo preliminar, ainda não tem tantas informações sobre, por exemplo, os efeitos colaterais. A farmacêutica ainda vai submeter o medicamento a mais uma rodada de testes, agora com mais pessoas. Os estudos devem acabar só em 2026 e o G1 vai acompanhar todas as informações sobre eles. Legenda por Sônia Ruberti